Olá, eu vou apresentar para vocês o controlador multifunções do toalheiro térmico Atlantique. Esse controlador aqui, ele tem umas funções especiais que o tornam o toalheiro um produto diferenciado no mercado. Eu vou apresentar aqui então as funções bem específicas dele. A primeira, só para indicar que na primeira posição off, ele estará desligado e quando você selecionar para a posição on, o toalheiro vai entrar em funcionamento. Aqui está o led indicando que a recente está ligada e quem vai comandar na função on é o termostato de ambiente. Perceba que quando eu movimento o termostato, o toalheiro vai ligar e desligar. O fabricante já indica com uma temperatura recomendável, 21 graus. Até o seletor tem uma, ele está indicado com uma outra cor, essa temperatura aqui, então essa faixa recomendada pelo fabricante. Essa temperatura que você vai selecionar no banheiro, ela vai ser alcançada em algum momento. Esse tempo de aquecimento depende de alguns fatores, como por exemplo o tamanho do banheiro, a temperatura que está o banheiro no momento, a área do banheiro, a umidade do banheiro. Então isso é um pouco variável, mas ele deve levar algumas horas para poder atingir a temperatura. Uma vez alcançado a temperatura, o toalheiro vai desligar e ligar para manter estável a temperatura selecionada, ok? Então ele é um aquecedor de banheiro, ele funciona como um radiador de calefação. Eu posso a qualquer momento acionar a função BUST, que é a função que vai incrementar a minha potência do toalheiro. Quando apertar esse botão, o toalheiro vai ligar esse ledzinho aqui e o meu toalheiro vai funcionar por duas horas de forma automática. Ele vai ligar por duas horas e depois ele vai voltar a ser obedecido pelo termostato de ambiente. Agora eu vou movimentar ele aqui, olha, ele não desliga mais. Quer dizer que por duas horas ele vai ligar o meu toalheiro de forma plena, ao máximo possível que ele vai poder alcançar a temperatura. Esse toalheiro chega até 85 graus de temperatura, quando estou ativado a função BUST. A coclamento eu posso desligar, ele vai ser comandado pelo termostato de ambiente agora, ok? Então a função BUST, acionamos aqui a função, máximo de temperatura, depois de duas horas ele desliga. Eu posso também utilizar como apenas um temporizador. Eu posso simplesmente desligar o meu termostato, colocar no mínimo aqui, né? E aí quem vai comandar agora é o BUST. Eu vou ligar por duas horas, depois ele vai desligar. Então, ele funciona também dessa forma, ou pelo termostato de ambiente, ou então apenas por temporizador. Duas horas ele desliga, ok? Eu vou agora acionar aqui uma função bem interessante, chamado auto-secagem. Você pode automatizar esse toalheiro para que ele aqueça essas toalhas todos os dias no mesmo horário. Ele é bem legal. Então, para ativar essa função, você tem que definir o primeiro dia de uso dele. Se você tem o hábito de tomar banho todos os dias, às oito horas da noite, um exemplo, né? Nesse primeiro dia você vai gerar esse botão na função auto-secagem, esse que tem a toalhinha aqui. Ele já vai começar a contar um tempo de duas horas, que ele vai trabalhar a uma temperatura moderada nesse sentido aqui, quando ele está na toalha. Ou seja, o toalheiro funcionará por duas horas, não tão quente como está no BUST. Ele vai trabalhar de uma forma que a temperatura do toalheiro seja mais adequada para secar toalhas, ok? Exemplo, então. Primeiro dia às oito horas da noite, eu vou virar essa chave aqui. Amanhã, às sete e quinze, ele vai ligar. Ou seja, quarenta e cinco minutos antes do horário desejado. Então, às oito horas, as minhas toalhas estarão quentes e secas. Ele fará isso aí todos os dias, certo? Ele é um temporizador. Ele vai ligar duas horas todos os dias, no horário desejado, e vai desligar o toalheiro. Ele não vai ser mais comandado pelo termostato de ambiente. Então, é só auto-secagem. Seca duas horas por dia e desliga, tá ok? Já a função 24 alto, ele é diferente. O toalheiro sempre vai ficar ligado comandado pelo termostato de ambiente. Então, ele vai trabalhar pelo termostato, ele vai ligar e desligar durante o dia para manter os 21 graus. Só que a cada 24 horas, ele renova a função auto. Ou seja, ele vai trabalhar por duas horas a pleno, como se tivesse o botão boa e secionado. Então, exemplo. Você está com o toalheiro ligado 24 alto. Você define que às oito horas você quer usar o banheiro, uma temperatura um pouco mais alta. Ele vai funcionar todos os dias, comandado pelo termostato de ambiente. E a cada 24 horas, ele vai ligar por duas horas ao máximo de temperatura. Depois ele volta a ser comandado pelo termostato de ambiente. Ok? Outra função aqui, para explicar para vocês. Digamos que você queira usar o toalheiro de horário alternativo. Eu estou na função de toalha, secar de toalha, ou função 24 alto. Mas eu quero usar ele em um outro horário. Então, para você não ter que perder a programação que você fez, você vai apertar a função bust. Você pode apertar essa função a qualquer momento. Ele não vai perder a programação. Quando você colocar nesse reloginho aqui, no 24 alto, ele está no automático. Todos os dias, o mesmo horário. Se você girar para o off, ele vai perder a programação. Então, para não perder a programação, você deixa regulado o primeiro dia. E depois, a qualquer momento, você pode ativar essa função aqui. Ele vai funcionar por duas horas. Depois ele volta a ser obedecido pela função 24 alto ou pela secagem de toalha. Ok? Essa função é útil, né? Para que você não precise ficar toda hora esperando o horário certo para regular. Então, regulou uma vez só. Todos os dias ele faz a função. Precisar de um horário alternativo. Função bust. Aperta o botão. Vai ligar o LED. Dá o tempo de duas horas. Ele volta a função que você selecionou. Certo? Uma outra dica aqui. Tem um símbolo aqui de uma mala, né? No dial aqui do termostato. Isso aqui é uma função utilizada mais na Europa. É uma proteção. É uma norma que se o cliente de lá estiver ausente por alguns dias, é recomendável usar essa função para que ative o sistema de calefação para que a tubulação interna de uma casa não congela a tubulação de água. Isso funciona para calefação a gás, um piso radiante, um toalheiro térmico, um convector elétrico, seja qual for a função antigelo. Então, se a temperatura baixar de 7 graus, ele vai ligar o sistema apenas para a proteção. Isso funciona lá porque a temperatura pode alcançar menos 20, menos 10 graus. Aqui no Brasil isso é muito difícil de acontecer, né? Então, praticamente uma função que quase não se utiliza para viagem, né? A não ser que um dia raramente isso aconteça de baixar de 7 graus, mas é uma proteção. Então, ele girando no mínimo aqui, você praticamente eliminou o termostato de ambiente. Se você colocar no ON, ele não vai ligar, tá? Só vai ligar pela função BUST. Liguei e desliguei. Se eu deixar apertado, de forma automática, liga duas horas e vai desligar, certo? Eu recomendo que você leia o manual que acompanha o produto. Ele tem várias línguas, mas tem em português também, que é na página 48 e 49, onde explica essas funções que eu acabei de exemplificar, né? A forma de regular a auto-secagem, o alto aquecimento, a função BUST, certo? Uma dica também que ele fala no manual é a calibração do termostato. Digamos que ele está um pouquinho fora de regulagem. Você percebeu que você colocou 21 graus e o banheiro está a 18. Colocou o termômetro lá e mediu. Você pode afirir isso ligando o toalheiro por 6 horas, conforme eu recomendo o manual, para estabilizar a temperatura do toalheiro. Depois você vai fazer o quê? Você vai puxar, apertar esse botão no meio aqui, né? Apenas escorar o dedo aqui, para que o disco maior seja removido aqui para fora. Ele puxa, né? Aí ele está girando, sem movimentar o termostato. E aqui você encaixa novamente. Aí você deu um ajuste fino no toalheiro. Então você fez uma regulagem. Isso se faz uma vez só. É só uma calibragem fina dele, certo? Isso também está explicado no manual. Tá ok? Então esse é o nosso toalheiro térmico Atlantique. Essas são as funções especiais do toalheiro. E você pode acessar o nosso site, né? Onde tem algumas especificações técnicas também. Você pode baixar o manual do produto. E a qualquer momento você pode utilizar esse vídeo, né? Se houver alguma dúvida. Eu agradeço a atenção de todos. E até outro dia. Muito obrigado. 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 Obrigado.